Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje vamos falar sobre curadoria. É legal garimpar no brechó, mas eu sei que muitas pessoas têm dificuldade de encontrar peças estilosas, porque nem sempre as peças estão lá na tua numeração, às vezes está faltando colocar um zíper, colocar um botão, dar uma apertada. E hoje eu trouxe para mostrar para vocês um pouco dessa parte da curadoria. Já estou aqui na mesa para começarmos a fazer a nossa curadoria. Vou começar com a peça mais fácil desse vídeo, né? Que é o nosso colete, que ele precisa apenas de alguns botões. Ele está ótimo no corpo, ele é a minha numeração, o que nem sempre está desse jeito. Para isso eu vou recorrer à minha caixinha. Aqui tem muitas coisas. Tem acabamentos, tem botões, tem tubos de linhas um pouco menores. E para adiantar eu já separei, porque tudo que eu vou tirando de outras peças que eu vou customizando, eu vou guardando. Porque assim quando eu precisar, eu sei aonde recorrer, a minha caixinha. E se houver necessidade, só se houver necessidade, a gente faz o quê? Compra. Vamos começar com bolinha e agulha. E aqui vamos ver. Para fazer, saber exatamente aonde vou colocar os botões, eu vou fechar aqui o meu colete. Se você não quiser fechar todo aqui, na hora que eu te colocar, ó. Fecha e vem marcando. Essa marcação você pode fazer com uma caneta. Na verdade, não tem, aqui tem uma caneta. Vou fazer com uma caneta mesmo. E aqui eu vou marcando nos lugares aonde está faltando os botões. Fiz as marcações. Agora a parte mais fácil é só colocar, amiga. Muito fácil. Bora lá. Já amarrei aqui o pontinho. Agora eu vou só colocar os meus botões. Temos um colete pronto para ser usado. Colocamos os botões que estavam faltando. E nessa peça só foi isso. Mas isso vai fazer com que podemos usar por muito tempo. Essa peça está super em alta agora. Então, bora ver o que fazer também em peças simples. Como uma peça que está faltando um zíper. Isso mesmo. Eu comprei esse short de alfaiataria. E ele só está faltando um zíper. Mas para esse short, eu quero mudar um pouquinho da barra. E quero deixar o gancho um pouquinho maior. Essa parte de deixar o gancho um pouquinho maior, eu já expliquei em alguns vídeos aqui no canal. E a barra eu vou fazer junto com vocês. E vamos colocar o zíper. E a primeira coisa é retirar o zíper. E aqui a gente só vai com o descosturador. E vai tirando toda, abrindo todas as costuras. Como essa peça é uma peça muito grossa, eu posso facilmente tirar desse jeito aqui. Que não vai danificar a peça. Você tira bem mais rápido. Já removi o meu zíper de um lado. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou puxar. Só as costuras que tiverem com retrocesso, a gente desmancha ela. E vai retirando. Removir o nosso zíper. Vamos procurar agora um zíper que se encaixe nesse short. Essa parte aqui de fazer a barra, eu vou descosturar. E vou mostrar um detalhe aqui para vocês. De algo que, mesmo sendo uma peça de alfaiataria, aparentemente bem feita. Olha só, a união das costuras, olha, está com um pequeno defeito aqui na parte de baixo. Às vezes acaba deixando passar. Principalmente quando as roupas são feitas em indústria, em quantidade. Mas nada que uma sovinha aqui costurando, tirando essa parte que está passando. Já estou aqui na máquina e uma das coisas que eu faço quando vou colocar zíper é trocar o pezinho. Colocar um pezinho para passar o nosso zíper. Aqui no canal já tem um vídeo específico de como colocar zíper. Vou deixar o link para vocês. Portanto, nem vou entrar em detalhes. Como o short é uma peça bem mais estruturada, vou usar um zíper reforçado. Eu acho que além de ficar bonito visualmente, vai combinar com a textura do tecido. Que é mais encorpado, mais grosso. Vou colocar o meu zíper. E aqui eu também já fiz algo para adiantar. Eu abri entre as pernas e passei ferro. Aqui no canal também já tem um vídeo explicando como subir o cós, o gancho de short, que não está tão alto assim. Aqui eu vou subir aqui mais ou menos um dedo, quase dois dedos. Que dá mais ou menos aqui, olha, três centímetros. Aproximadamente de dois centímetros e meio a três. Isso porque eu não preciso subir muito. Depois eu vou fechar tudo isso aqui e fazer uma barra um pouco mais grossa. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eu já fiz todo o processo de subir o gancho um pouco mais Fiz todos os acabamentos como eu mostrei para vocês Agora eu vou fazer a união do gancho E vou fazer a minha barra um pouco mais larga Eu vou passar uma costura nela E já vou mostrar como finalizar Para ele ficar uma barra diferente Já apareço aqui com uma outra roupa É um outro dia Vou mostrar para vocês aqui O nosso short Coloquei o zíper Mostrei para vocês Subi o cós também com vocês Precisava só subir dois dedinhos E foi o que eu fiz E aqui no canal já tem vários vídeos De como eu faço para subir O cós Subir o gancho aí Das nossas peças Fiz a barra E eu expliquei como eu fiz Essa barra italiana Que é desse jeito aqui Em um vídeo separado de cinco minutinhos Vou deixar aqui para vocês Porque eu acho que fica mais explicado Do que aqui no vlog Que são muitas customizações Então temos o nosso short Todo pronto para ser usado Na maioria prontíssima O nosso colete também Já está pronto As peças que faltam Só tem a calça Que a gente vai fazer um pouco mais Que é a calça azul Inclusive eu já tirei até a lista De uma perna para vocês verem Vou vestir essa calça Nessa calça também Eu fiz Eu subi o cós dela um pouco Não mostrei nesse vídeo Porque eu uso a mesma técnica Que eu usei no short Eu subi dois dedos na calça Vou mostrar aqui para vocês Olha Fiz só uma costura de acabamento Na parte de trás Também a mesma coisa Eu retirei aqui esse passador E descosturei um pouco aqui E fiz Subi o gancho E o pés ponto Ficou só uma costura Utilizei a linha da própria costura Para subir Para essa calça Ela está faltando o cordão E aí eu vou Quando eu amarrar o cordão A gente faz Esse fechamento assim Puxando um pouquinho Vou vestir para vocês entenderem No meu cordão Eu não achei nada interessante Só achei esse cadastro Que combina com a cor da calça Olha Eu acho que fica bonito Então eu vou cortar ele no meio Aqui Vou cortar Só dividir o meio certinho Aqui você pode queimar as pontinhas As duas pontinhas E queimar Para ficar Bonitinho E eu vou colocar Aqui por dentro Vou colocar aqui E vou fazer um pontinho Bem aqui nessa parte Porque aí quando você puxa Ele já ajusta No cu Vou mostrar aqui De perto Para vocês Olha Eu coloquei Daquele jeito Que eu tinha mostrado Costurado Só que quando eu puxei Ele soltou Aí eu fiz o que? Eu costurei Na máquina Com vários pontos Aqui Fiz uma aberturazinha Nessa parte Só nessa parte E inseri o cordão Por dentro Para que ele saísse Aqui Quando eu puxo Essa quantidade Aqui Ele já ajustou Automaticamente No corpo Ele já cria o ajuste No corpo Aqui as costuras Como ficou Na parte da frente Como eu falei Para vocês Nessa calça Eu subi um pouco O gancho E na parte de trás Ficou assim Ficou bem bonito Eu não quis fazer As duas costuras Mas dá para você Fazer as duas costuras Eu vou combinar Com esse corset Que tem tutorial Dele no canal Não passo a passo Mas eu comprei Essa peça No brechó E ela estava Com cara de festa E nos bazares E brechó A gente encontra Muito Essas peças Esses corset Mas encontra Ele com cara De festa E dá para você Customizar Já estou aqui Vestida na calça Vou mostrar Para vocês Precisava só Fazer um detalhe E olha O cordão Ficou assim Desse jeito O cordão E eu vou mostrar Para vocês Que o cordão Eu tive que costurar Por aqui Fazer um buraquinho Para inserir ele Porque estava saltando Aí olha Ela está um pouquinho Folgada Não é muito Eu venho aqui E faço O laço O cadastro Ficou assim Parecendo que já era Mesmo da peça Coloquei com esse corset E esse corset Aqui Já tem ele No canal Eu comprei Ele era Parecendo Era uma peça De festa Tinha vários detalhes Mas eu tirei Eu tirei E mostrei E mostrei Tudo no vídeo Para vocês Como pegar peças De festa E transformar Tirar alguns detalhes E fazer peças Do dia a dia E corset Corceler Não sei como vocês Chamam aí Da sua cidade Está usando muito E fica muito bonito Principalmente Com esse estilo De calça Aqui Na verdade Ele vai com tudo E ficou assim Olha Como ficou bonito Eu gostei Porque as cores Elas combinaram Muito bem E atrás Fica desse jeito Fica bem arrumado Nessa calça azul Mostrei para vocês No vídeo Que eu não gostei Das listras E a minha ideia É fazer duas pences Aqui na parte Da frente Adoraria colocar uns bolsos Porque eu sou apaixonada Por bolsos Mas vou deixar Desse jeito mesmo Vou colocar um zíper Talvez na lateral Estou com preguiça De vir colocar A braguilha aqui Então vou colocar Só um zíper Na lateral De um lado Eu já tirei A faixa Olha De um lado Eu já tirei Mas Vou mostrar para vocês O que eu vou fazer Eu vou descosturar Daqui Até Essa parte aqui Porque aqui Eu vou separar O cós E vou fazer A pence E depois Venho colocando O cós De novo E coloco O zíper Na lateral Já estou com o zíper Vou mostrar para vocês Mas uma das faixas Eu tirei E eu acho que fica Muito mais bonito Assim Já estou aqui Com a calça Na bancada Essa parte Que eu tirei O zíper Que vamos usar E esse zíper Ele tem 20 centímetros E aqui Eu vou usar O descosturador Esse aparelhozinho Aqui Que eu acho Que ele é Abridor de casas O nome Mas eu uso Para descosturar Vou descosturar Aqui a minha calça E é de um jeito Bem simples Vai descosturando E eu só vou retirar Mesmo o cós Da parte Da frente A parte de trás A gente não mexe Não vai retirar Só entra um pouquinho E descostura Tudo Essa parte aqui É só Vim com o descosturador Abridor de casas Como vocês queiram chamar E retirando Ela é desse jeito Aqui Eu vou descosturar Essa parte Também Que vai precisar Já descosturei Aqui A parte Da calça Olha Descosturei O cós Retirei As faixas Aqui na máquina Eu vou fazer Primeiro As pences E as minhas pences Eu sempre faço Isso aqui E eu gosto De fazer Elas no meio A minha pence Vai ser uma pence De 3 centímetros Mais 1 centímetro E meio Para cada lado E aqui Nessa parte Eu vou deixar De 10 a 12 centímetros Descendo Eu acho que fica bonito Então eu começo Aqui E finalizo Em zero Vou fazer isso Dos dois lados Vamos precisar Tirar 3 centímetros De cada lado Porque é equivalente Ao valor da pence A gente precisa Retirar Para o cós Se encaixar Vou colocar Um alfinete Aqui para o elástico Não sair E a gente Desmancha Desmonta Tira a parte Da frente Do cós E deixa A calça Só pregada Com a parte De trás Lá na máquina Eu mostrei Para vocês Todo o processo De colocar As pences Falei das pences Do elástico Também que eu costurei Para não fugir Aqui Eu já uni O cós Depois de tirar Os dois centímetros E meio Isso porque Precisávamos De meio centímetro Para fazer a união Então se eu cortasse Três centímetros Que foi o valor Da pence De cada lado Ia faltar Tecido Uni tudo Desse lado Eu abri O total De colocar O meu zíper Vai um zíper Aqui na lateral Agora para finalizar Essa calça Eu vou unir Essa parte Do cós Aqui da frente Olha Só passar Uma costura E fazer O acabamento E finalizar Colocando O zíper Aqui no canal Já tem tutorial Só de como Colocar o zíper Aí eu passo A costura Aqui E coloco O zíper Aqui na lateral Para facilitar Quando eu for Vestir Porque esse elástico Só não é o suficiente Porque fizemos Esse ajuste Aqui na parte Da frente Calça finalizada Temos uma calça Belíssima Olha As nossas pregas O zíper Na lateral Como ficou Assim facilita E aquela calça Que estava Com as listras Ficou toda De uma cor só Aqui eu puxei Um pouquinho Do elástico E diminui Então ela está Certinha No meu corpo E mudou ela Completamente Com pequenos detalhes Como tirar as faixas Fazer Aqui as nossas Pincels Recolocar o cois E colocar Um zíper E agora Vamos dar Uma conferida Na nossa Curadoria De hoje Arrumamos Aqui os detalhes Dessa calça Essa calça Também Colocamos Os botões No colete E aqui Trocamos O zíper E subimos Aqui o cois Que foram detalhes Bem simples No próximo vídeo Teremos As outras peças Que são as partes De cima Blusas Que é muito Prático De fazer Unh E aí E aí E vamos encerrando aqui esse vlog de customização, na verdade de curadoria das peças garimpada, dos últimos garimpos de brechó. Se ficou alguma dúvida, se tiver algumas sugestões, vocês viram que não teve nenhuma grande transformação. Foi só mostrando para vocês como eu faço para fazer a curadoria e deixar as peças do meu gosto. Tem tutorial dessa blusa que eu estou usando aqui no canal, inclusive transformamos duas camisas masculinas em blusas assim, usando pequenos detalhes. Essa daqui foi só com renda e alguns detalhes. Eu amei, estou usando muito, então está aqui no canal. Gostou do vídeo? Curte, comenta e compartilha. Curte, comenta e compartilha. Muitos beijos no coração de vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!